O problema de sair é se encontrar com alguém ou ficar próximo de alguma pessoa, ou então se encostar a mão em algum local ou superfície contaminada. Se a pessoa tiver uma estratégia que ela consiga sair usando máscara, leva um frasquinho de álcool gel e durante toda a caminhada, a brincadeira, ou o que for, ela ficar permanentemente longe de outras pessoas. Se vem uma pessoa se aproximando, ela procura se afastar. Se vem uma pessoa atravessando a rua, ela atravessa para o outro lado. Se a pessoa conseguir sair para um parque ou para a rua, perto de casa, em algum lugar em que não tenha movimento, não tenha aglomeração, seja em um lugar aberto, ventilado e que não tenha outras pessoas para que ela possa ficar sozinha ou distante mesmo de outras pessoas, em lugar ventilado, com cuidado com esse negócio de encostar em superfícies que podem estar contaminadas. Se houver todo esse cuidado e quando voltar para casa, trocar a roupa imediatamente, botar o calçado do lado de fora, colocar a máscara para lavar imediatamente, quer dizer, se tiver todos esses cuidados, dá para a pessoa procurar, então, um alívio desse isolamento social no sentido de fazer uma caminhada, uma saída com uma criança ou coisa assim. Agora, o cuidado tem que ser muito rigoroso. O que a gente tem visto muito é a negligência em relação a isso. Pessoas sem máscara, pessoas que não se importam de ficar se aproximando umas das outras, como se não acreditassem no risco. Mas, uma vez, tomando todos esses cuidados, quem mora em prédio, condomínio, por exemplo, a questão do elevador é um problema sério, tem que ter muito cuidado. Então, se a pessoa puder escolher um horário e um local em que ela possa ir e voltar com segurança, usando máscara, sem encontrar com ninguém, sem passar perto de ninguém, não é? Dá para poder fazer uma saidinha assim e distrair um pouco. Acho que é até importante que a pessoa tenha essa oportunidade. Agora, aqui não pode negligenciar o cuidado. Qualquer negligência pode não ser segura.